Fala, Cobra! Salve! Qual é o magnata? Qual é, rapaziada? Qual é o magnata? Qual é o magnata? Vai passar o ninja aí, pai? Esqueci de colocar o ninja, mano. Tem como aí, ô número 4? Passar o ninja? Ih, acho que não escutou, não. Ei, ô número 4! Vou jogar sem ninja, mano. Quem tá ouvindo aí, família? Salve! O que ele tá falando? Magnata? Agora é. Qual é, qual é? Ei, Tiel! Tiel tá na volta? Eu catei um mestre de armadilha, velho. Não, esse daí é bom, pô. É, esse daí é bom que tá ligado. Tipo assim, carrega as habilidades mais rápidas e dá pra tacar várias traps, tá ligado? Mas também tu não pode se querer tacar só uma, entendeu? Tem que tacar logo duas, logo, entendeu? Pô, só queria jogar com ninja, mano. Oi? Qual que você pegou? Eu peguei o potegeist. O potegeist. Tá ligado? Aquele que fica invisível. Ah, mas fica nada aquele bagulho lá, rapaz. Fica, pô. Tá bom o som, pô. Tá ligado? Ah, os caras viram direto com esse bagulho. Eu fui... Tá maluco esse bagulho aqui, eu acabei de matar... Matai dois squads de uma vez só. Com uma rodola de AK, tá ligado? Aí depende do lugar que cê saca aí. Peguei AK, depois eu botei aquela RPD, tá ligado? Vamo cair aqui na plataforma de uma meta. Mano, eu gosto de ruxadão, tá ligado? O que acontece? Pega uma RPD, tá ligado? Aí já era, vara dois squads. Fica de cantinho, pá, abaixa. E depois começa. É, não. Eu falo se você sair correndo, os caras veem o que... Ó, já caiu o nego com o noise aí, ó. Já caiu? Tá, então eu vou derrubar um agora. Entendi mesmo. Um tiro. Já caiu o nego com o noise aí, ó. Entendi esse cara aqui não morreu. Como é que esse cara não morreu, família? Tem arma pra mim? Arma, arma, arma. Caralho, viado. Enemio eliminado. Enemio eliminado. Ei, ele veio. Tem kit? Kit também. Nossa. Alguém me dá kit? Tô peitado aqui embaixo. Só tem ouvido, família? Só tem ouvido. Cadê o Tiel, cara? Tiel correu? Ah, eu pulei daí, né? Porra, não Tiel, não Tiel. Não pode querer abandonar o time não, mano. Não, mas aí você abandona o time. O time não pode ser abandonado por você. Não precisa de você. Porra, não, rapaziada? Nada a ver. Eu tô aqui perto. Eu posso pegar o Tiel e a Tieta, mano. Posso salvar, velho. Não, mas aí tu trolou, porra. Não pode fazer isso com o time. Não, não, velho. Não tem nada a ver. Uma by 15 é um tiro e matou, cara. Tá maluco? Ah, eu sou ruim, velho. Isso é bom, eu sou ruim. Eu também sou ruim, porra. Eu também sou ruim, só sou corajoso. Mas relaxa. Já foi mais um! Foi mais um aqui. Cadê o time? Eu caindo. Me telaram, me telaram aqui, ó. Me telaram, ó. Me telaram, me telaram, é. Telador. Telador aqui, ó. Telador. Telador, porra. Telador. Quem é? Quem que é? Quem que é? Alá, aqui. Mais um telador aí, ó. Pega ele, Tiel. Pega ele, Tiel. Alá, Tiel. Alá, Tiel. Cadê o Tiel? Tiel. É o Bodão? É o Bodão. Ele tá, ele tá com uma pega de coisa, mano. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Tamo junto. Temos aleatórios aqui, os malucos são bons aqui. Ô, número 4. Tamo junto. Número 4. Não, número 4. Cai no L, número 4. Cai no L, mercado negro número 2. Número 2. Mercado negro, cara. Mercado negro faz o L, isso. Entendeu? Caralho, porra. Porra. Correr, número 2. O bagulho tem que ser cauteloso. Não pode perepar e tchum. Entendeu? Você na cautela. Fez o L e saiu. Tem que ser jogo rápido. Quero ver se tu é bom nisso. Fez o L. Colocou. Usa o fogo. Usa o fogo. Usa o fogo. Usa o fogo. Isso, garoto. Entendeu? O fogo, ele tem que ser rápido. Entendeu? Pegou, saiu. Tá ligado? Entendeu, é. Número 3. Pega na tag que me chama. Mano, como assim que meu amigo já tá com 52%? Qual é, rapaziada? Deixa eu salvar, rapaziada. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí, ô, pá? Deixa eu salvar, mano. Deixa eu salvar, rapaziada. Depois. Pode finalizar isso aí. Finaliza que o maluco tá indo buscar. Tem como? Finaliz ele aí. Ele tá indo aí de L, valeu? Ele tá indo aí de L. Que é, tropa? Tem como ou não? Valeu. Valeu. Valeu, rapaziada. Aí, rapaziada. Vai te salvar lá, ô, ô, magnata. Pode ir lá, magnata. Bota a foca na mão, magnata. Pode ir, confia. Não, não. Mata não, mata não, mata não, mata não, mata não, mata não. Boa. Aê, magnata. Faz dancinha, magnata. Dancinha, magnata. Qual foi? Ih, tá chegando tu ele aí. Chegando tu ele, magnata. Mete o pé, magnata. Tá chegando tu ele aí. Rala, magnata. Tá aí. Agora pode matar os cara aí, ó. Aí já é outro cara, hein. É parceiro, parceiro, parceiro. Parceiro? Boa, então. É o quê? A mulher tava do lado dele, não deu tiro, ué. Aí, bagulho doido, né? Eu nunca vi isso na minha vida. Os caras deixaram salvar. O que aconteceu ali? Já viu? Eu não sei não, cara. Eu achei que era parceiro nosso. Não, eu não conheço não. Vocês conhecem? Vocês conhecem, ô... Ô, magnata. Eu nunca vi isso na minha vida. O cara deixaram salvar, mano. Tu conhece, magnata? Ai, o cara não fez nada. O cara ficou olhando pra você. É, isso que eu entendi. Eu falei, vai lá. Ele não mata, não. Ele não matou, não, mané. Caraca, meu. Ih, tá maluco. Esse jogo tá doidão. Será que se eu parar em frente a um squad? O que é que é que é que é que é que é? Ah, eu não tô entendendo ainda. Eu tô... Ainda tô... Eu acho que foi o potegaste, não foi, não? Que que tu achou disso? Eu vou começar a usar o... Eu acho que eu vou começar a usar o potegaste, hein? Ah, tá maluco, tu? Você foi nos caras. Os caras não te dão um tiro? Que bagulho doidão, mané. Tá zoando, tá zoando, mané. Tu não viu, não, cara? Ele ficou invisível, os caras. Ô, Tiel. Ele ficou invisível, Tiel. Os caras não viu ele, Tiel. Caralho, mano. Mentira, Tiel. Tá ligado? Não, não, pô. É nova habilidade, pô. Você não tá ligado, não? Lançou, não. Eu tô achando que ele tá aí de hack, né? Que não tinha como, tá ligado? Os caras... Tipo, se os caras não matar e deixar salvar, tá ligado? Ele viu dois, potei gaste, pô. Porra, não tem... Ainda bem que te salvou, né? Não, agora... Agora a gente vai ganhar. Pelo menos salvou. Agora a gente vai ganhar. É só o time ficar junto. Ih, pô. Né não, foi melhor. Pô, deixa aqui pra baixo, tí, véi. O plou novo pra não saber quem que é, né? Oi? Botou um cariatório pra nem saber quem que é, né? Como assim, Tiel? Não tô entendendo. Ai, você falou que tá fazendo live. Live? Eu não consegui subir aí em cima aí, véi. E o Tiel tá malucão aí, ô Magnato. Tu tá entendendo o Tiel aí? Tu tá fazendo live, Magnato? Não. Magnato, tu tá fazendo live? Não. Eu sei que tá. Quem tá falando? Quem é que ficou? Magnato. Ô Tiel, tu tá fazendo live, Tiel? Tô fazendo live. É, o Magnato falou que tu tá fazendo live. Qual foi? Passa a live aí, ô Tiel. Passa a live aí, Tiel. Passa a live aí, Tiel. Bora, bora, bora. Tiel, manda tua live aí, tua live. Que live, rapaz? Tu não tá fazendo live, o cara falou aí, cara? Eu sei que... Ai, cês tão doidão, mano. Pra porra. Cadê? Bora! Bora... Bora... Bora ficar junto, família. Vem pra cá, você. Vem pra cá. Porê esse dobro aqui da... Mercado Negro? Porra, porra. Podia ter que pegar eu aqui. Bora, olha. Caraca, é tão lenta no golo. Mas o cara tá fazendo... Tem que ter aquecer a mão, mano. Ah, tem que aquecer a mão Me vinguei de mira Me vinguei família Me vinguei família Derrubei um aqui Cadê o time Cadê o time, vem pra cá Tô pegando o pessoal que tá espalhado aqui no mapa Entra no L4 Entra no L família, já derrubei um Vou de pistola então Vem família Não, tá de pistola? Vai direto lá no Ah, no drop, vai direto no drop Eu dei dois família Cadê vocês, cadê vocês Pula aqui onde eu tô Isso, vai pro drop e depois vem aqui Tem carro vindo, tem carro vindo Ah mano Sai daqui, tá travando O jogo tá bugando aqui Tem alguma desgraça aqui Merda Merda Quer que deixa eu salvar? Quer que deixa eu salvar família? Quer que deixa eu salvar? Fala rápido Tem que deixar eu salvar Tem que deixar eu salvar Deixa eu salvar, mata no número 2 Mata no número 2 Porra magnata, era pra deixar eu salvar magnata Os cara deixa eu salvar Os cara deixa eu salvar lá mano Gordona aí Gordona, Gordona, Gordona Gordona, cortei aí Me dá, me dá essa plaqueta aí Gordona aí Número 4 Pode tentar com melee então Ele não fala nada É, é isso que eu tô achando também Tá ligado Pera aí, vamo fazer o L aí Bora fazer o L aí Porra magnata trolou os cara Tá maluco hein magnata Pera doido Os cara vai te ficar mano Os cara vai atrás de... Aí, eu tô com uma skin maneirão Que cê já pegou a visão E aí Tá mentira Preciso de... Plaqueta, tem aí tropa Tem... Tem... Plaqueta pra mim família Plaqueta Dá plaqueta aí Tiel Tiel Plaqueta Plaqueta, plaqueta Me dá aí, me dá aí Me dá aí Tiel Me dá aí Tiel Plaqueta, plaqueta normal Pra mim relar kit Plaquetinha Dá plaqueta de quê? Qual foi? Nenhuma? Porra aí trolou Abre a mochila cara Pra mim relar kit Sangue, me dá sangue Tem sangue aí Sangue pra mim relar kit Ué Tiel Não Me dá sangue Tiel Me dá um sangue aí cara É kit, sei lá Pra me relar Entendeu o que eu tô falando? Eu tô... Eu tô com sangue minhado Kit, kit Qualquer coisa pra me... Me... Me relar kit, entendeu? Me dá sangue Tiel Sangue cara Isso, isso aí... Isso aqui é plaqueta Tiel, entendeu? Tiel Caraca Tiel tá dando... Tá em Narnem, ô Tiel Qual foi? Caraca, cara Qual foi Tiel? Qual foi Tiel? Porra, mano Não, porra Eita, porra Eita, porra De nada Se liga, bora salvar os cara lá Porra, tem ponte gaste aqui, mano Ó, ficou invisível aí, ficou invisível Escutou? Deixa eu salvar os cara Vou salvar o... O magnata Magnata, tem alguém por cima lá, magnata? Magnata Tinha do lado, mas correu já Tava dentro da casa aí, ó Olha os passos dele aí, ó Tô vendo, calma Tem que ser cauteloso Tem que ser cauteloso, magnata Aí, ele aí, ó Entendeu, magnata? Tauteloso, ó Deitou Chamou a plaqueta Tauteloso Entendeu? Ah, Tiel Qual foi Tiel? O jogo tá travando Tá bugando tudo Tá travando? Pô, tem que salvar o número 4, cara Era pra ter salvado o número 4, Tiel É, eu fui lá, mas o cara tava lá Taquei fumaça Taquei fumaça 2 Taquei fumaça 3 Pronto Onde, Tiel? Tem quanto discutir? Ah, tô morto Mas tem quanto discutir? Ah, nem sei, aqui eu não tomo Porra, tá morto Mas tem que falar onde tu tá, Tiel Tem um aí, ó Vai te catar, fica esperto Não, calma, calma Não pode querer se ficar desesperado Abaixa no loot e fica camuflado Ó Relaxa Pronto Ficou no loot? Se camuflou, Tiel? Chamou, entendeu? Não pode querer se desesperar, tá ligado? Legal ou não? Ó, agora tu já vai pra outra plaqueta Ó Fumaça 1 lá, ó Ó Atemptar a visão dos inimigos Ó Chamou a plaqueta? Abaixou Se camuflou, entendeu? Ó Porra, Shai bugou aqui Abaixa no loot, ó Ai Plaqueta 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 Morri Vocês ficarem naqueles dois lá, o cara não vê você Não vê geral Cai todo mundo aqui Cai todo mundo aqui Não dá não? Ai, não dá não Cai, não cai na safe, família Vou fazer o Ayrton Eu tô indo embora Eu tô indo embora Tô indo embora, hein Ai, o tanque Não, cai na safe, família Cai aqui não Cai na safe Vamos ganhar o jogo A gente joga pra ganhar Entendeu? Tu não pode jogar Pra... Pra perder Pegou a visão Cai no drop aqui, família Ó, ó Ó o drop aqui, ó Vê se tem arma aí, ó Cai no drop Tão quebrou no L aí, cuidado, tá? Porra, família Não se separa não, ô Ô Magnata Se separa não, mano Calma, calma Tu vai se matar pro drop Calma Calma Não, mas aqui não pode se separar, pai Tá ligado? Não se separei, só caí no acaso pegar Cadê a plaqueta gorda, cara? Dropa, cadê a plaqueta? Tu pegou tudo Dá kit aí, kit Sangue, sangue, sangue Cadê? Tô relando a plaqueta gorda Tô relando a plaqueta gorda Dá mais uma, dá mais uma Cadê? Não, fica... Melhor ficar contigo Fica contigo É... Pega aquele... Que arma tu tá aí? FKJ? Pega a snipe Toma aqui munição um pouquinho Ó, munição aqui, ó Ó, o Magnata chegou aí, ó Munição aqui, Magnata Aí, ó Lute Se liga Vou matar um pra você, beleza? Opa, opa Cadê? O cara atrás da gente Mata de snipe lá, vocês estão seguindo com o de snipe? Ó, granada 1 Aqui em cima, aqui em cima Lá atrás lá, ó Granada 2 Nossa, é squad, squad completo Boa Boa, Magnata Boa, boa Tem atrás da gente, tá? Ó, tu não quer me dar essa snipe aí não, mano? Pra mim matar os caras ali atrás? Ou... Eu tô de snipe não, tô de snipe Ou tu consegue matar eles? Eu tô de snipe aqui Ó, eles estão aqui atrás, Tiel Tiel, pega o loot aqui, Tiel Aqui, Tiel Aqui, Tiel Máquina de guerra, Tiel Máquina de guerra Sabe usar máquina de guerra? Fica o loot aqui, ó Rapaz, quando os caras... Ah, eu vou usar Cadê? Cadê? Cadê os caras? Máquina de guerra 1 Tiel, sai daí, Tiel Sai daí, Tiel Sai daí 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 Magnata Tiel Rela a plaqueta Tiel Cadê que vou lançar a bazuca nele? Tem loot aqui, Tiel Lança a bazuca Lança a bazuca Lança a bazuca Ó, tem um cara ali, ó Vai lançar a bazuca Tá Vai lançar a bazuca Não Não Se liga, tem... Ah, Tiel Tem dois aí, tem dois, tem um em cima do morro Tem um em cima do morro? Tá Vai lançar a bazuca Play nele Play nele Pronto Deu spray e já era, Tiel Calma Tem contos Tem... Tem mais contos lá Tem um na rua lá, eu acho Tem mais daquele lá que vai ficar Ih, dentro da safe Ih, doido aqui Dentro da safe Tu viu isso aqui, Tiel? Dentro da safe E dentro da safe ele E aqui Parado no mato? E aqui, Tiel Viu isso aqui? Ele achou que eu não ia ver ele Era bot no final É, mó doideira Era bot? Pô É, pô Parado do mamu Parado, né? É, deve ser então Visão Que doideira Não, o cara saiu da safe ali do nada? Qual foi? Aqui, aqui Tá de maldade É o bichão mesmo, hein? Tá onde ele? É o bichão mesmo, hein, cara? Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, Tiel Aqui, Tiel Ah, que maldade Aqui, Tiel Aqui, Tiel Ah, Tiel Viu isso aí? Mago Pai Mal Qual foi? Desse nome, Tiel? Caraca Viu isso aí, Tiel? Viu isso aí, Tiel? Você é o bichão mesmo, hein? É, não Não é que eu sou o bichão Tô aprendendo, né, Tiel? Em vez da gente Consegue fazer algumas coisinhas, tá ligado? Legal? O maluco tá fazendo live Tá falando aqui Live? Como assim, live? Tá doido? É, eu vi você falando aí, pô Eu vi você falando aí Iiii, tá doidão, hein, Magnata? Qual foi? Iiii Na onda? Aí, Tiel Iiii, fazendo live aí, carai Iiii, fazendo live Doidão Qual foi? Chapado? Ouvir tu falando com o chat aí Aí, ó, aí, ó Pega esse aí, ó Tão que tem um bate aí, ó Não, o cara tá em choque O cara tá em choque aí, ó Não, o cara tá em choque aí, ó Calma, Tiel Calma, Tiel Calma, Tiel Qual é, Tiel? Hã? Hã? Vou de pistola depois também É, pô Bagulho é pistolada Bagulho é pistolada, Tiel Hã, Tiel? Qual vai ser? Pistolou? Tiel Ficou pistola agora Pistola, pistola do diabo O quê? Pistola dele não é pistola É uma bazuca É uma pistola bazuca, pô Minha e todão Tamo junto, rapaziada Que eles piquem